O nosso portal de notícias é sempre bombando de muitas informações, sbtinterior.com. E olha, na semana passada teve uma notícia, mas que bombou, mas que bombou tanto. Tá lá nos top 5, é a primeira de todas aqui da semana passada, mas assim um número realmente astronômico. Foi aí do caso do salvamento de um bebê que tava engasgado. A gente mostrou essa história, foi no centro-oeste do estado e o Brasil inteiro acessou. Se você não acompanhou, dá uma olhada agora. Um bebê se engasga com leite. Os pais não sabiam o que fazer, mas o Cabo Tarouco e o Cabo Tiago sabiam. Treinamento. Dedicação. Coragem. Um trabalho que vai muito além da segurança. Com a polícia militar, você pode contar. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito.